Olá aí amigos da TV do Povo, olha, carro da Vital Engenharia pegando entulho, mas não tá combinado, isso aqui na rua terça não vai a esperança, mas não tá combinado de que os entulhos que a prefeitura, que a pessoa arranca, não é pra cada um se virar com seu, com caçamba, contratar, contratar ali, olha, Vital Engenharia, não é pra contratar, olha, um estabelecimento particular, como é que você me explica isso? Você de casa, será que o dinheiro desse cidadão aí, tá próximo que a igreja Maranata, um pouco antes, a igreja Maranata aqui, olha, será que o dinheiro desse cidadão é melhor do que o seu, que paga os seus impostos? Todo mundo tem que colocar caçamba, se alguém coloca entulho na rua, ele é multado, Agora aquele entulho ali pode ser colocado e o pessoal da prefeitura ainda vem e tira ainda? Me explica isso, de repente estou enganado nas minhas colocações, mas tá aí a reclamação do povo para o povo, Éval Cletson de Paula, da ATV do Povo.